Alô pessoal aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre CB Twister 2021 e padronização de versões né e cores mandar um salve aqui para né Anderson ele gosta muito tá aí comentando aí participativo bastante no canal né então vamos lá o bem como vocês aí que estão acompanhando aí o canal há bastante tempo né vocês estão vendo aí que eu tenho divulgado bastante né que aí já já tá pertinho no caso é de da Honda lançar aí né a CB Twister 2021 mas agora é vamos falar aqui pessoal de uma questão né importante né que muita gente tava me perguntando aqui hoje é Carlos e as cores né então sobre as cores eu tenho um vídeo aí pessoal no canal né eu coloquei aí quais são as possíveis cores que tá para vir né onde essas cores segue a tendência né das outras montador né geralmente uma brigando com a outra aí gosta de tá colocando uma cor parecida com a outra você vê que essa novidade como a minha aqui tá com as rodas pintado pintado em laranja aí você vê que uns aquela gozação né uns diz que foi a Honda que imitou a KTM e pelo aí vai né eu sei que não eu sei que no fim mesmo o que nós temos visto foi isso daí é é é uma grande concorrência aí em relação aí as cores né bom mas o que eu quero falar aqui no vídeo pessoal é outra coisa né outra coisa bem diferente é em relação aí as padronização são aí o Danilo ali também tem uma CB Twister então veja só a padronização pessoal isso é uma coisa e às vezes eu tenho já perguntado assim é para algumas pessoas né que trabalham aí na Honda na Yamaha tal mas as as explicações ainda não são convincente né sobre essas padronização da versão e cores e talvez as respostas que ele tem é e é mais baseada assim e digamos no que os patrões passam para eles né mas eu gostaria muito de entender essa essa parte aí e vocês aí que estão assistindo o vídeo comentem façam os seus comentários aí também abaixo do vídeo né para que o nosso junto todos juntos né podemos chegar aí e a uma mesma e olha mas semáforo hein daqui uns dias que essa rua acabou que essa rua aqui é muito problemática fica muito bom esse semáforo aí então é só e é aquele negócio pessoal que eu sempre digo né e por exemplo imagine só você vai comprar a sua motoca você quer digamos na sua cabeça aí eu quero comprar uma CB twist 2021 segura né eu quero uma CB twist com ABS pronto na sua cabeça você já sabe né você aí vai querer no caso que ela venha com ABS né para garantir logo sua segurança bem se o seu problema tiver resolvido até aí tá tudo bom né mas o problema o problema não é só pela aí que às vezes você quer a questão da segurança né mas tem a questão aí também é da versão que a a ronda vai lançar né se vai ser com ABS se não vai ser aí você vai ver as cores então a questão mas o tema do vídeo de hoje a parte mais importante é o seguinte é como você sair satisfeito realmente com sua moto aí me pergunta e aí Carlos como é que eu vou ficar satisfeito se eu quero uma moto preta e esse ano não foi lançada preta você já não está satisfeito com a cor né você pode até comprar a moto mas não está satisfeito com a cor aí você vai ter que esperar mais outro ano né aí você dizer epa não vai ser esse ano porque a cor do meu sonho é preta bem aí eu vou falar o seguinte eu não vou descartar também isso aqui não é bonito né MT03 aí então veja só eu não vou descartar um sonho porque a cor de uma moto pessoal influencia bastante na personalidade de cada pessoa porque imagine um bicho desse aqui né já é carinho né e aí você vai comprar ela porque você está gostando dela né então e aí você digamos né se fosse o meu caso eu não gosto de cor azul aí lá quando chega lá digamos que as opções seja azul e outra cor lá muito louca lá que eu não curto né aí o que acontece mesmo sendo uma CB turista mas eu não vou ficar muito feliz porque porque não tem aquela cor que eu estava querendo né então a cor de uma moto ou de um carro né influencia bastante na escolha por parte aí do proprietário né e antes não tinha um ABS menos mal e a coisa complicou agora né depois do ABS né porque eu por exemplo né que já estou acostumado com o ABS eu agora só compro outra moto se tiver ABS e aí para quem já possui uma moto com ABS pessoal que acostuma agora é que esse caso vai ficar mais dramático porque porque além da cor da moto você agora vai querer que venha com ABS e as montadoras rapaz são espertinhas viu as montadoras já já sabendo disso daí elas já fazem lá o seu jeitinho especial de como fazer suas vendas né pronto para você ter uma ideia do que eu estou falando é eu graças a Deus eu dei sorte né porque eu queria no caso essa CB twist laranja e por sorte ela no caso ela já estava aí com ABS entendeu então aí eu queria uma moto com ABS e a cor que eu queria aí deu certinho né então eu estou muito feliz com a minha moto então a felicidade foi causada como uma combinação entre segurança e a cor da moto e ainda o modelo da moto ainda tem isso viu pessoal ainda tem isso porque tem muita gente que eu vejo nos comentários ah se não vir a CB twist se sair de linha eu vou pegar outra aquele negócio existe pessoal também ainda esse lance aí viu eu sei que é uma problemática mesmo tudo né então ou seja as versões eu no meu ponto de vista né para que todo mundo ficasse feliz era bom que fosse da seguinte forma que as montadoras oferecessem aos seus clientes motos digamos assim CB twist vermelha preta branca aí você tem as versões que você pode escolher se você quiser você leva ela com ABS e se você quiser você leva ela sem ABS aí ficaria bom para a pessoa decidir porque por exemplo se você quiser pegar uma uma CB twist preta aí quando você chega lá você só falta agora escolher se você vai levar ela com ou sem ABS entendeu mas como é o tema do vídeo padronização de versões e cores então as empresas pelo menos até o momento quando eu perguntei se a CB twist 2021 vai ter ainda essa padronização de versões e cores e eles me disseram que por enquanto vai ter aí vai ter aquele caso como eu falei para vocês vocês podem ser que às vezes vocês venham aí a pegar uma moto da cor que vocês querem mas ao mesmo tempo ela pode não ter uma BS entendeu esse aí é o X da questão né mas coloca aí nos comentários para a gente debater sobre isso aí como é que vocês preferem que as motos viessem nas cores que vocês querem e todas no caso com ABS ou sem ABS então pessoal quem gostou do vídeo deixa o like e quem for novo se inscreva aí no canal pessoal para mais informações né no mundo duas rodas e você ficar por dentro aí que já está perto da Honda lançar seu CB twist 2021 fui pessoal e aí e aí e aí